O nome Inédita aqui, o nome Inédita, só vou botar essa aqui da canina Eu ia acabar com o Insta agora Essa é a melhor do mundo, uau! Vem! Nunca parece até que é louca Música nova, hein? Vive pensando em coisas Que me deixa bolado Mas quando passa do seu lado Parece até que é uma santa Mas no fundo do céu é uma santa Sempre caiu na sua rede Entre quatro paredes Parece que vai me matar Me pega, me chama, me pode, me amanha na cama Que eu vim pra delinar Me pega, me chama, me pode, me amanha na cama Que eu vim pra delinar Eu vim pra delinar Eu fico alucinado Você faz caras e brincar Você me chama de caralho Que eu vim pra delinar Que eu vim pra delinar Que eu vim pra delinar Me pega, me chama, me pode, me amanha na cama Que eu vim pra delinar Me pega, me chama, me morde, me arranha na cama Que eu pico a delirar Me pega, me chama, me morde, me arranha na cama Que eu pico a delirar